E aí galera gente com mais um vídeo pra vocês e hoje galera vocês podem ver que eu sou a segunda vez com cabelinho Calma aí galera, segunda vez com cabelinho Pintaram, não é mesmo? Aqui ó, se inscreve no canal, eu tenho que fazer isso todo dia quando eu falo isso Já se inscreve no canal, ativa o sininho E deixa o like Tá bom Agora Agora Você vai ter que, não, eu vou colocar uma pen aqui Todo dia eu tenho que fazer isso, não, não sei porquê E coloca o nome do meu canal aqui Eu não sei o que eu faço Ai, vamos continuar o vídeo Não é mesmo, o que que é o vídeo? É falando com as pessoas no WhatsApp Não, isso é chapa Outra coisa, o que? Tô, piso Calma Calma aí galera, eu já volto Calma aí Eu não quero falar uma hora pra vocês Mais, mais É isso, mano, eu vi um negócio aqui, mas eu sei que é mentira, ó Ah, vocês já viram o tom? Tô bom Tô tá doida Ó a hora O ladrão me levou Ele saiu e chega daqui a pouco, ela já vai aparecer ali, ó Eu tinha falado pra ela comer, não, pra ela vir aqui comer pão, né? Que é que eu tinha acabado Foi isso Ai, agora eu tô vendo aqui no WhatsApp Nossa, nossa, nossa Mas galera Ela respondeu isso E eu deixei o meu celular daqui Mas esse vídeo, o que que eu vou fazer? Tô gravando Tô gravando o vídeo Que morreu Olha esse O cara pensando que morreu aqui, velho Você é louco Galera, eu sei que ele não falou nada Calma aí Galera Pra quem não sabe Se eu fiquei um monte de minutos falando Que eu não tava conseguindo falar Se eu não tô falando com Se eu não tivesse falando com Se eu não tivesse antes falando com você Desculpa Porque eu esqueci de tirar o fone de ouvido antes de gravar, beleza? Então Já deixa seu like Eu não sei se vai dar pra ouvir Então na edição Eu vou seguir Porque o editor vai estar Eu vou junto com ele pra ver se Ou não Ele que vai ver Eu vou ver No canal Que esse editor Ainda não Ainda não posso falar pra vocês Então tá Não Eu vou falar isso Mas Eu não vou precisar falar De novo Não O editor Eu vou Eu vou Fazer isso De novo Mas Se o editor Não colocar Quer dizer que o resto Que eu tinha falado Pegou Beleza Mas Total Já deixa Não Se inscreve no canal Ativa o sininho E já deixa seu like Coloca o sininho Coloca uma pen E coloca o nome do meu canal aqui É muito celebroso Mas esse vídeo Dá só 3 minutos Eu não posso mostrar pra propaganda Eu não posso mostrar pra propaganda Vamos ver se ela me responde Ou Eu posso ligar pra ela E se ela No celular dela lá de cima Pode estar Aí Aí que Ou eu posso estar Tô louro Eu e a Tamara Que tá Vamos lá Ó Eu tô continuando o vídeo Aqui Desculpa que eu parei Tá O editor Acabou Mas tô continuando De novo Pra quem não viu Eu tô falando Com a minha avó Calma aí Eu terminei aqui A chamada E agora Eu vou falar Com essa pessoa Oi Pronto Oi E esse vídeo Vai acabando por aqui Porque é dois vídeos Só que eu parei O outro Fui Fui Tchau Tchau